A primeira é essa aqui, carbono sólido mais 0,5 mol de O2 gasoso, produzindo CO gasoso, com o valor de ΔH igual a menos 110,5 quilojáles. E o de baixo é o quê? CO gasoso mais 0,5 mol de O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso, com o valor de ΔH igual a menos 283 quilojáles. Pronto. Beleza. Ele quer o quê? Ele quer que você diga o valor da entalpia total da reação. De qual reação que ele quer? É a reação de queima, oxidação do carbono agora. Então, ele quer isso aqui. Que ele quer oxidação do carbono. Gente, oxidação do carbono, guarda essa informação. Oxidar é o mesmo que queimar. Então, ao invés de você ler oxidação, você pode ler assim, ó. Leia com queima do carbono. Tá bom assim? Leia com queima do carbono. Oxidação do carbono, entenda como queima do carbono. Pronto. O que a gente faz? Simbora. Se eu vou queimar o carbono, eu faço isso. Carbono mais oxigênio, produz CO2. Galera, essa questão não deu a reação que eu chamo de global. Essa é a global. Ele não disse que essa equação era a global. Ele simplesmente jogou na tua cara que tu tem que saber a oxidação do carbono. E aí, eu tô te dizendo. Pra poder rolar queima, tem que ter um combustível, um comburente e uma chama. Que na junção, produz alguma coisa. Se no meu combustível, tem carbono e o meu combustível, normalmente, é oxigênio, então eu vou ter que produzir CO2. Isso é legal porque as pessoas pensam que toda queima tem que produzir CO2 e água. Não. Só produzir CO2 e água se no reagente tiver hidrogênio também. Tu não pode. Lembra do avôzinho? Nada se perde, nada se cria. Então, tu não pode criar água aqui, sabendo que água tem hidrogênio, mas no reagente não tem hidrogênio. Então, como é que eu vou criar água? Não posso criar água. Nem possível. Tudo bem? Ok? Maravilha. Então, ó. Carbono mais oxigênio, produzindo CO2. Certo? E aí, Rodrigo? E aí, vamos pegar, chegar na global, partindo dessas duas equações. Pra poder fazer esse tipo de operação, eu vou dar a vocês duas dicas. Eu vou botar assim. Dica número um. Você vai fazer duas perguntas para a equação. As perguntas são. Primeiro. Está na quantidade que eu quero. Primeira dica. Está na quantidade que eu quero? Não sei. Dica número dois. Está no lado. Que eu quero. Pronto. São as duas dicas que a gente precisa fazer sempre para resolver o negócio todo. Eu quero chegar nessa global. Olhe para carbono. Onde é que tem carbono? Lá em cima. Na equação 1 ou na equação 2? Só na equação 1. Só na equação 1? Aí, como eu tenho carbono. Eu vou chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2. Como eu tenho carbono na equação 1 e na equação 2, vem a pergunta. Carbono. Em relação ao global, você está na quantidade que eu quero? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu preciso de 1 mol de carbono na global e lá na equação 1 tem quantos mols? 1. Então, se está na quantidade que eu quero, eu vou só reescrever. Eu vou deixar a equação 1 aí. Não vou nem reescrever. Vou deixar ela aí. Porque eu entendo que não precisa modificar nada não. Vamos pensar em outra substância. O2. O2 está presente em qual equação? Na primeira. E também está na segunda. Então, O2 não é uma boa referência para mim. Por quê? Porque o ideal seria eu escolher uma substância que só esteja presente em uma das equações. Porque se eu faço ela, se fazer presente nas duas, exigir. Ó, tem que ser nas duas. Aí eu vou ter um problema. Porque se eu fizer uma modificação aqui, pensando na global, eu vou ter que fazer aqui também. Então, você escolhe uma substância que não se repete. O carbono foi legal porque só tinha carbono na primeira. Não tinha carbono na segunda. O carbono da segunda está na forma de CO, CO2, mas não tem C como a gente quer. Então, esquece O2. CO2, tem aonde? Só a segunda. Então, tudo que eu fizer na segunda equação vai influenciar no CO2 da equação global. Aí eu faço duas perguntas. Está na quantidade que eu quero? O CO2 aqui, está na quantidade que eu quero aqui? Está. Eu nem perguntei sobre o lado, porque eu já imaginei que tu tinha entendido que o carbono aqui está no reagente. Aqui também. E o CO2 está no lado que eu quero? O que eu, quando eu boto o que eu quero, é isso aqui, é a global, tá? Sempre o que eu quero, é a global. Então, está na quantidade que eu quero, está. Está no lado que eu quero, também está. E aí? Só manter e somar. Quando você somar as duas equações, o que vai acontecer? vai cortar CO com CO, porque está um no reagente e o outro no produto, e vai somar O2 com O2. Então, a equação global seria o carbono sólido, que vai estar aqui, mais um molho de O2, que vai estar aqui, produzindo CO2 do jeito que a gente quer. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Amém. Então, bora calcular o delta. Quanto vale delta? É só somar aqui, ó. Somar. Está com menos alguma coisa. 393,5, né? Tem esse vírgula 5 aqui. Quilojoules. Qual é a letra que tem isso aí? Letra C, que deu essa equação como global, e esse delta H. Letra C. Gente, isso é muita prática. Tem que praticar mesmo. Não dá para você, na primeira aula, olhar e, poxa, não vou saber fazer isso não. Vai. Um dia, acredito, um dia, eu estive aí com vocês. Eu não nasci sabendo disso, não. Eu cheguei sem saber nada. Mas eu estudei, aprendi. E agora eu estou ensinando a letra C, mas você pode chegar nisso também. Pense nisso. Pense que nenhum de nós que sabemos hoje chegamos aprendendo. Chegamos já sabendo. A gente teve que aprender, assim como vocês. Tá certo? Beleza? Dependendo da gente aqui, a gente vai fazer o máximo com vocês. Bom? Vamos no segundo. Quer dizer, terceiro, né? O terceiro tem uma equação que é já cheia do global. Então, C6H4. OH2, mais água oxigenada. C6H4. OH2, mais 2 mols de água. Não é isso? Bem. Aí, eu vou estar com uma equação 1. C6H4. Parênteses. OH2, produzindo. C6H4, O2, mais H2. E o ΔH? mais 117 kJ por mols de água oxigenada. Na segunda equação, ele botou H2O, mais 0,5 mol de O2, produzindo H2O2. H2O2, com um valor, com um valor de ΔH, igual a mais 95 kJ por mols de água oxigenada. A terceira, H2O, produzindo H2O2. H2O2, mais 0,5 mols de água oxigenada. H2O2, mais H2O2, mais 0,5 mols de água oxigenada. 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 Primeira pergunta. Isso aqui está na quantidade que eu quero? Tá. Porque tem quanto lá? Um. E aqui tem quanto? Um. Tá outro. Isso aqui está no lado que eu quero? Não. Por que não? Porque aqui eu tenho H2O2. Produto. E ela está onde? No reagente. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer com que isso se iguale a isso. Aí eu faço assim. Eu não só estou olhando para H2O2. Rodrigo, mas aqui também tem isso. Gente, relaxa. Só olha para esse e o resto vai se somando naturalmente. Então, já que não está no lado que eu quero, o que eu devo fazer? Inverter. O que é inverter? Essa reação nesse sentido, colocar no sentido contrário. Então, eu vou reescrever a equação 2 aqui. Vai. Eu vou reescrever a equação 2 invertendo. Vou botar assim. Inverter. Vamos lá? Vai dar o tempo. H2O2 produzindo H2O mais meio mol de O2. E o valor de ΔH é invertido. Ao invés de ser mais 95 menos 95 quilojouling formou. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a equação 2 agora não vai ser mais essa. A equação 2 agora é a de baixo. Tudo bem? E eu não posso mais tocar nela. porque eu não posso mais tocar nela. Porque eu já coloquei o H2O2 no lugar que ele tem que estar lá na global. Ele é intocável. Posso mais mexer nele não. Se eu mexer nele, acabou assim. Isso por quê? Porque todos os H2O2 que estão aqui estão na 2. Não tem como ser diferente. Fala pra mim outra substância que não se reflete, mas que está aí entre a equação 1 e a equação 3. Água. Água se reflete. Porque a água está aqui também na 2. Não é legal me basear pela água, não. Não é legal. Mas eu posso me basear sabe em quem? Inclusive, eu estou achando que eu específico copiar alguma coisa aqui na primeira. a primeira é só isso, né? Tá bom, me lembro de foto. Tá bom, tá bom. Eu vou precisar mexer na água. É, eu vou precisar mexer na água. Exatamente. Esse C6H4O2. É porque eu só queria cortar a água, né? Mas se eu pegar a primeira e manter, já vai resolver também, né? Não vai resolver? Se manter a primeira, já vai resolver. Então, eu vou manter a primeira por quê? Porque esse negócio todinho está exatamente no lado e na quantidade que eu quero. Assim como esse aqui, ó. Que está no lado e na quantidade que eu quero. Tudo bem? Guarda. Então, eu vou escrever assim, ó. Mantenha. Invertei, invertei, mantenho. Pronto. E a terceira? Então, na terceira, eu não preciso dessa água. Eu tenho que eliminar ela. Assim como esse hidrogênio aqui, ó. Ele tem que sair daqui. Só que se eu mantiver a equação 3, isso vai somar com isso. Não vai dar certo. Eu queria que eu botei esse H2 do outro lado para poder eliminar com esse H2. E outra, né? São os dois mols de água. Então, essa água tem que estar aqui, ó. Para poder somar com essa H2. Então, inverte a terceira. inverter a terceira. Inverter na terceira fica como? Meio molde O2 mais H2 produzindo água com o valor de ΔH invertido. Onde era mais vai ser menos 286 quilojoule e formou. Aí, essa passa a ser a nova equação de 3 e essa daqui, ó. morreu. Ficou. E agora? Só somar, velho. Como é que fica, então, somando? Dá para cortar esse hidrogênio aqui, ó. Com esse hidrogênio aqui. Dá para cortar esse oxigênio aqui, ó. Com esse oxigênio aqui, ó. Somar água com água vai dar dois morros de água. O2 H2O2 fica aqui também e acabou, sim. E aí, chega na global. O que é a global aqui? C6 H4 C6 OH2 mais H2O2 produzindo o quê? C6 H4O2 mais 2 morros de água. Eu cheguei exatamente ao que eu precisava lá em cima. E quanto que dá o delta H aqui? Aí, é só somar. Esse valor com esse valor com esse valor. Cara, esse assunto é muito número. quanto é que dá? Menos 204 quilojoules por mol. Qual é a letra? B de volta. É isso, velho. É uma questão, é um assunto que é fácil, só é muito trabalhoso. assunto. Mas ele é fácil. Oi? Não, a tecometria é complicadíssima. Isso é verdade. Mas a tecometria é o tipo de assunto que você vê uma vez só. Assim, você não vê uma vez só, mas se você aprender de uma vez só, a moça, é rápido. Tem que se dedicar. uma vez só, e aí Vamos lá, aqui. Vamos lá, quatro. A mesma ideia. Tenho uma roupa alta. E temos duas semiequações. A primeira. E a seguinte. Pronto. Pronto. Ele quer que você diga o ΔH do processo lá na global. Ele quer o ΔH do processo. Vamos embora. Essa é a global. Essa aqui. Global. E essas duas são as semiequações. Lembra da pergunta. A primeira pergunta é qual? Se está do lado, o que eu quero? Escolha lá alguma substância aí. N2H4. 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 N2H4 aqui, é no produto. N2H4 aqui, é no reagente. Não é a global que se adapta a semirreação, é a semirreação que se iguala à global. É no local. Olha lá. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E qual que é essa? Olha? Segunda pergunta. Tá na quantidade que eu quero? Tá. Então faz o que com a primeira? Só inverte. Só inverte a primeira. Vou botar aqui. Inverter a primeira equação. Como é que fica invertendo a primeira? 1, 2, 1, 2, 1. N2H4 produzindo N2 mais 2 H2. E o valor de delta H também 95 e loja o hormônio. Só muda o sinal. E na segunda, quem é que me interessa? Ó, rapidinho. A primeira agora é essa. Isso aqui, ó. O hormônio. E na segunda, quem é que me interessa? O2. O2. Água. Água também me interessa. Isso. Tá no lado que eu quero a água? Tá. Tá na quantidade que eu quero? Não. Então faço o que com ela? multiplica por 2. Toma cuidado porque a gente vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Por 2. Então, multiplicar por 2 significa botar 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 produzindo 2 mols de H2O. E o delta H dá quanto? Isso. Menos quilojoules bom. Aí você vai dizer assim, ó. Essa é a nova equação 2. E esse aqui voa. E aí? Só somar. Quando você fizer isso aqui, ó. somando vai dar o quê? Corta H2 com H2 e soma o resto, ó. N2H4 mais O2 produzindo N2 mais 2 mols de água. E o delta H quinhentos e quilojoules hormônio. Tá vendo aí? É só praticar. E aí? Tá ruim? Não? E vocês? Tá de boa mesmo? Vocês estão parautando, não? Tá anotando, não? Poxa, porque tu não vai pra cá, rapaz. Poxa. Então, pronto. Menos 579. Pessoal de casa. Cadê vocês aí? Pessoal de casa. Tudo certo? Tem mais pessoas aí? Certo. Massa. Ok. Ok. Lembrando, tá? Lembrando que na próxima semana eu vou retomar estegiometria. Beleza? Eu vou fazer a estegiometria do começo da próxima semana. De novo. Sinto que a galera precisa de estegiometria sempre. Então, vamos retomar esta queimadinha. Bem do comecinho. não, está? É. E aí. Oi. E aí? Eu vou na equação 6. Na questão 6, por exemplo, eu vou na 6. A 6 me diz assim. A global N2O5 mais, mais não, produzindo. E vai apresentar aqui no ΔH, que a gente vai chamar de ΔH4. Sendo que a primeira equação, ela é assim. Então, 2 mols de NH3 mais 5,5 mol de O2, produzindo. 2 mols de NO mais 3 mols de água. E ele botou. Isso aqui tem um valor de ΔH1 igual a menos que 1. Isso aqui não vou fazer, não. Isso não tem cara de um revelamento, não. Isso vai dar uma loucura ao matemático. Deixa pra lá. Pera aí. Já estão entendendo que aqui vai ficar muito doido. A ideia é ajudar a galera, vai complicar mais ainda a cabeça. Desce. Vamos pro sétimo. É melhor. Porque ele precisa de um raciocínio matemático aqui. E aí, o momento não perde isso. O momento é outro. C2H5. Olha. C2H5 mais H2 mais 2 mols de CO com um valor de ΔH1 igual a mais 283 vírgula 3. Quilojale ou 1 mols de CO com um valor de CO mais água, produzindo CO2 mais H2. E o ΔH1 menos 41,8 quilojale ou 1 mols de CO. Pronto. Ele botou assim. No processo de obtenção do hidrogênio molecular, que é esse aqui, H2, a partir da reforma a vapor do etanol, estão envolvidas duas etapas representadas pelas equações químicas parciais que é esse cego. Ah, ele quer saber. Para isso, basta que se conheça também a etalpia molar de quem? Não. Eita. Foi mal. Eu li o que. Considerando 100% de eficiência do processo, escreve a equação global e calcula a variação de etalpia total envolvida na reforma de 1 mol de etanol, usando a lei de Hess. Então, tipo, o que ele quer fazer aí? Ele quer. Quando ele fala a reforma do etanol, ele quer fazer uma transformação do etanol. Em quem? Pensa comigo. Olha o que a gente tem. A gente tem hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. Não é isso? CO aqui. CO aqui. Água aqui. Água aqui. Alguma coisa vai ser eliminada. E alguma coisa vai ser somada. O que vai ser eliminado? CO vai ser eliminado. Completamente. O problema é, se eu quero eliminar CO, aqui tem dois mols e aqui só tem um, o que a gente deve fazer? Exato. Então, a gente tem que pegar a segunda equação e multiplicar com dois. Para poder aumentar isso aqui, dois, dois, dois e dois. E aqui, também dobra. Fica quanto? Quatro. Não? Não, não, porque é 41. Ah, tá. Não, 83,6. Sim ou não? É. Três? Uhum. Oitenta e três. Minus assim. Pronto. Acabou-se. Vem aqui, ó. Corta CO ou CO? Vai obter o quê? C2H5OH mais 3 mol de água. Produzindo 2 mol de CO2 mais 6 mol de H2. Falou. Tá balanceado isso? Tá. Máximo. Defeito. Defeito. Balanceadíssimo. Perfeito. E o delta H desse negócio? É só sumar, né? Vai dar quanto? Mais alguma coisa? Cento e cinquenta e quatro vírgula sete. Cento e cinquenta e quatro vírgula sete. Quilojala e cor mol. Não tem letra, né? Isso. Óbvio. Gente. A quinta é bem rápida, bem direta. Eu vou deixar pra vocês fazerem. E a sexta, vamos ver o mesmo. Não vou deixar uma cada lei, não. Porque ela perde uma matemática muito elaborada. Pra pensar nisso. A sete, não. A sexta. Tu não entendeu a quinta? Poxa, eu achei ela bem rara. Daqui dos que eu pulei. Ele quer o quê? A entalpia molar de vaporização do etanol. O que é vaporização? E não. A quinta questão, ele quer a vaporização do etanol. Vaporizar o etanol é ter etanol líquido, virando etanol vapor. Olha pra equação um, olha pra equação dois. Na primeira, tá líquido o etanol. Na segunda, ele tá gasoso. Ele já tá uma foda, na verdade. Mas a gente é seco, é gasoso. Pois é. E sabe o que acontece? As pessoas negligenciam até quando vê o estado físico. Só vê O2. Tem que ver O2, gasoso. Se eu não ver o estado físico, vai rápido. Nesse caso aqui mesmo, a substância é a mesma. Tá mudando o quê? O estado físico. Tudo bem? Então era só pegar a primeira e inverter com a segunda só. Você ligou? Invertei e acabou. Tá certo assim? Ok? Aí ele volta. Mas a gente se conhece também a entalpia molar de quem? Pra fazer a quinta. Tipo. Vaporizar a água já resolve. Por quê? Olha pra água. Uma é líquida e a outra é gasosa. Então se você conhece a entalpia de vaporização da água, você conhece a entalpia de vaporização do etanol. Por isso que a resposta da gente pra quinta é a letra. Ok? Gente, a gente vai parar por aqui. Mas na próxima semana, estamos vendo cálculo estequiométrico do começo. O que acontece? Se vocês aqui perceberam um pouco de dificuldade no assunto, é porque vocês aqui estão precisando um pouco de cálculo estequiométrico. Então, lembre-se. Próximo domingo, estequiometria. Tá bom? Beleza? Então valeu, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Bom domingo pra vocês. Tchau.